Você sabe o impacto que a reforma da Previdência do Estado terá sobre os servidores públicos e aposentados de Minas Gerais? São 471 mil servidores, ativos e nativos e pensionistas, onde a maior parte recebe até 3 salários mínimos. Atualmente, os servidores do Estado contribuem com alíquota de 11% sobre seus salários. O servidor público trabalha, em média, por 30 anos até conseguir se aposentar, realizando assim cerca de 390 contribuições. Conforme a legislação, a cada contribuição feita pelo servidor deve ser somada à parte patronal, o que eleva o valor arrecadado. A proposta do governo é elevar para 13% para a faixa salarial até R$ 2 mil, 14% para a parcela salarial entre R$ 2 mil,01 a R$ 6 mil 16% para a parcela salarial, que vai de R$ 6 mil,01 a R$ 16 mil E 19% para a parcela salarial, que exceder R$ 16 mil Cada alíquota incide apenas sobre a respectiva faixa salarial, e não sobre toda a remuneração. A proposta prevê ainda alíquotas de dedução para as três últimas faixas, de R$ 20,140 e R$ 620. Esse confisco de salários para um suposto equilíbrio das contas do Estado não pode ser feito arbitrariamente. Precisamos de um debate para a construção de uma solução em conjunto. Os servidores do Poder Executivo já vêm sendo penalizados ao longo dos últimos anos devido à má gestão e administração do Estado. Em 2014, foi pleiteado um reajuste salarial de 6,5% em outubro, data base do funcionalismo público. Entretanto, em novembro de 2014, o então governador Alberto Pinto Coelho apresentou na Assembleia Legislativa um projeto de lei propondo reajuste de 4,62% nos salários de todos os servidores públicos estaduais. Este índice representava apenas a recomposição das perdas inflacionárias do ano de 2014, de janeiro a setembro. Foi encarado como projeto bomba e barrado pelos deputados. De 2016 até o presente momento, os servidores passaram a receber seus salários de forma parcelada. O décimo terceiro salário é pago de forma parcelada no ano seguinte, diminuindo o poder de compra. Os aposentados, que deveriam viver com mais tranquilidade, seguem com o salário congelado há mais de sete anos pelo descaso do Estado. O governo alega que o maior gargalo para a estruturação das contas do Estado é o déficit previdenciário, que nos últimos sete anos somou 130 bilhões de reais e defende que a reforma é o primeiro passo para o resgate das contas públicas. O Sim de Públicos, Minas Gerais, aponta outro caminho, onde não é necessário realizar esse confisco dos salários dos servidores. Então nós precisamos de combater a sonegação para parar de falar que o Estado está quebrado. A nossa arrecadação hoje poderia ser muito maior do que é para poder pagar salários dos servidores de todos os poderes em dia e também dar assistência à sociedade em tudo aquilo que ela precisa por parte do Estado. Mas como nós temos uma sonegação e um tapeamento por parte do governo e da Secretaria de Fazenda, nós temos o retrato colocado para a sociedade que o Estado está quebrado, que o Estado está falido. Mentira! Não existe essa falência do Estado. O Estado está é mal administrado e há muito tempo. Muito obrigado. Questionamos frequentemente o governo sobre as contas públicas. Onde está o déficit da Previdência?